Um piloto brasileiro está desaparecido há três semanas depois de decolar rumo à Venezuela. O monomotor teria cruzado a fronteira de forma irregular e a família do piloto denuncia que ele vinha sofrendo ameaças. O que aconteceu durante o voo sobre a Amazônia? Qual o motivo da entrada ilegal na Venezuela? Esse é o Mistério de Domingo. A fronteira do Brasil com a Venezuela. Um avião desaparece sem deixar vestígios. O piloto que conduzia a aeronave pode ter atravessado o espaço aéreo de forma clandestina. Não é uma rota comumente utilizada para fins regulares. Para a Venezuela, o avião não existe. Acidente ou sequestro? Porque nem o piloto, nem o avião foram localizados até agora. Um avião evapora, né? Agora uma pessoa é fácil de evaporar. Para essa mãe, as últimas três semanas foram de angústia e apreensão. Só eu estou correndo atrás, só eu tenho que ter força para achar meu filho. Então não adianta eu ficar no chão. Pedro Rodrigues Parente, de 37 anos, é conhecido como Pedro Buta. Ele mora no Rio de Janeiro e se apresenta nas redes sociais como instrutor de voo. Tinha 12 anos de aviação, trabalhei em alguns aeroclubes como instrutor de voo, era professor de curso teórico, já voou algumas vezes na Amazônia. Com experiência na região, Pedro foi contratado pelo empresário goiano Daniel Seabra. Daniel atua no ramo da mineração e estava fazendo negócios na cidade de Caicara de Lorinoco, na região central da Venezuela. Ele voltaria com Pedro na aeronave, que tinha acabado de comprar um monomotor Belanca Aircraft. 17 de agosto, Pedro decola de Boa Vista, em Roraima. O piloto informou a FAB que o destino era a Majari, cidade perto da fronteira com a Venezuela. Esse foi o último registro oficial da aeronave. A suspeita é que o piloto cruzou a fronteira com o transponder, um dispositivo de localização e rastreamento desligado. A aeronave que Pedro pilotava era parecida com essa aqui. Um monomotor com capacidade para até quatro pessoas e autonomia de cerca de quatro horas de voo. Ao desligar o transponder, que é esse dispositivo que fica aqui no painel, o piloto perde toda a comunicação com a torre de transmissão. É como se o avião ficasse invisível para as autoridades aéreas. Uma decisão que também está dificultando as investigações. A família do piloto diz ter acesso a uma conversa de Pedro com Daniel num aplicativo de mensagens. O piloto diz... Ainda na mensagem, o empresário responde apenas sim. Pedro ficou duas semanas na Venezuela. A previsão de volta era no último dia 4. De acordo com o Daniel, ele me informou que a última vez que teve contato com o Pedro, ele foi no aniversário dele, inclusive, que viu o Pedro saindo com a terceira pessoa, que ele também não sabe quem que é, e que eles pegaram o avião e a partir daí não apareceram mais. Há quatro meses, o piloto sofreu um acidente com outra aeronave, no Acre. Além de Pedro, também estava a bordo um homem que, segundo a polícia, já havia sido preso por tráfico internacional de drogas. A pânica que aconteceu na aeronave, ele dizia ser muito suspeita, né? E com isso motivou algumas denúncias dele. Nesse vídeo gravado por Pedro, ele mostra irregularidades no transporte de passageiros. Venda de táxi aéreo, sempre acima do peso, sempre, por mais passageiro que essa aeronave permite. Pedro encaminhou a denúncia à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Declarou que não podia colher mais imagens, porque poderiam sumir com ele, assassinado, algo comum na região amazônica. E entrou com processo trabalhista contra a empresa de táxi aéreo. Nessa conversa, um homem identificado como Rogério, reclamou das atitudes do piloto. Agora, pô, tu tá me complicando com essas coisas que tu tá fazendo. Aí tu tá complicando pra mim e tá complicando pra ti, porque tu tá procurando confusão com quem tá trabalhando, bicho. Tem funcionária lá que tá lá há 10 anos, nunca assinou a carteira, nunca pegou uma férias, ok? Errado não é quem denuncia o erro ou o crime. Em nota, a empresa de táxi aéreo disse que está cumprindo o acordo com o piloto na Justiça Trabalhista. E que opera seguindo todas as normas e regularizados mediante aos órgãos competentes. A região amazônica é uma região que não é tão simples o voo, pelo fato que as distâncias são muito grandes e você tem ali, basicamente, só vegetação. É um voo que precisa ser muito preciso, você precisa saber bem de onde vai, pra onde vai o combustível, a quantidade de passageiros, porque isso influencia na questão do peso e balanceamento. O Pedro sempre foi uma pessoa muito correta, ele sempre falava de coisa certa. Quando o Pedro fez essa denúncia, ele afirma, se eu sumir, se eu desaparecer, vocês vão atrás disso. Foi a mãe do Pedro quem procurou a polícia. A última conversa com o filho foi no dia 1º de setembro. A viagem até a Venezuela foi uma surpresa para a dona Maria Eugênia. No meu entender, se ele fez isso, ele está em algum lugar da Amazônia, ou brasileira, ou venezuelana, sem combustível, se ele conseguiu pousar, porque queda de avião, todo mundo já sabe que não teve. Sem combustível e com o celular desligado. O senhor Daniel é o centro que ele tem que ser abordado, o que aconteceu. Nossa produção fez contato com o empresário Daniel Seabra. Ele não quis gravar entrevista. Disse que estava na Venezuela, ajudando nas buscas. A Polícia Federal, Civil e a Força Aérea Brasileira investigam o desaparecimento de Pedro e do avião. Em nota, a FAB informou que deu início à busca por informações sobre um possível voo ou acidente envolvendo a aeronave e o piloto. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso por meio da Embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela, e presta assistência consular aos familiares do brasileiro. A angústia da família de Pedro só vai acabar quando receber notícias do piloto. No meu coração de mãe, ele está vivo, entendeu? Ele está vivo. E a gente precisa encontrar. Achar com vida, achar com saúde. E que se Deus quiser, vai dar certo.